Pet TV, um oferecimento. Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree. Hospital Veterinário Unifil, acesse unifilhv.com.br. Especial Dog, você ama, a gente cuida. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Pet TV tá chegando, então para tudo, relaxa e confere só o que a gente preparou pra você. Terceiro Encontro de Raças, os destaques foram Yorkshire, Schnauzer, Maltese e SRD. Pet Beleza, você vai ver como é feita a chamada Tosa Japonesa. Pet Culinária, a nossa receita. PUC, bom pra gente e pra bicho também. E tem ainda Pet Dicas, Pet Adoção, Pet Desaparecidos e Pet Álbum. Não saia daí! O Pet TV tá só começando. No último fim de semana, teve Encontro de Raças. O Pet TV, claro, estava lá pra conferir essa confraternização entre donos e cães. No terceiro encontro de raças, os destaques foram Schnauzer, Yorkshire, Maltese e também o SRD, o nosso vira-latas. Vinícius é veterinário, explica um pouquinho pra gente. Se a gente falar das três raças, a Yorkshire, Schnauzer, Maltese, tem alguma semelhança entre eles? Tem, Lu. Esses animais foram criados, os três com a mesma finalidade. Antigamente que era pra caçar ratos, né? Nos casarões e tudo mais. Só que hoje em dia eles não têm mais essa finalidade, nem de trabalho, né? Hoje em dia esses cães são considerados apenas cães de companhia. E tem, lógico, o fim estético. Sempre o proprietário, quando ele visa uma raça, ele quer aquele fim estético. De pelagem, conformação de carcaças, características até de comportamento de cada raça. Então, hoje, esses cães vão trazer mais beleza e companhia do que trabalho propriamente dito. São todos muito amáveis, né? São. São cães que, olha, merecem... A minha casa é totalmente aberta pro meu cachorrinho, ele não fica mais fora de casa, né? Então, hoje, o proprietário se urbanizando, ele vindo morar na cidade, ele traz o cachorrinho, ele causa até essa humanização do animal dele. Então, a gente tem que se adaptar a isso, né? Pra não trazer o prejuízo que essa humanização pode trazer pro cachorro. Então, a gente adaptando tudo isso, a gente adapta o lar, o alimento e o proprietário. Então, a gente traz uma qualidade de vida muito melhor e mais longa pros dois, né? Ou seja, dando muito amor, cuidado, eles vão retribuir também. Com certeza, Lô. É isso aí. O pessoal da Cão Leal trouxe parte de um circuito para os cães. William, que é veterinário e adestrador, explica pra gente o que é isso aqui que a gente tá vendo. Olá. Então, aqui a gente tem uma parte de um circuito de agility, né? Não é uma pista completa, mas tem o pneu, que é o círculo, e dois obstáculos e também os cones ali, que servem como se fossem um slalom, né? E o legal de trazer isso aqui é porque dá pra gente trabalhar a autoestima do cachorro, trabalhar a confiança. E é uma forma também de estar fazendo exercício, né? Que, de certo modo, faz muito bem pra saúde de qualquer cachorrinho que estiver praticando agility por aqui. Ou seja, mesmo pra aqueles cães que não estão acostumados com esse tipo de exercício? Sim. O ideal é começar fazendo uma adaptação, né? A gente não pode exigir muito do animal numa primeira vez. Ele tem que ganhar confiança, começar a passar pelos obstáculos, pra depois elevar o nível, elevar a altura de cada obstáculo que tem aqui. Tudo com muito cuidado pra não causar nenhum tipo de lesão. Qual a importância disso pro cão? Pro cão é uma forma dele praticar a atividade. E pro dono é uma forma também de praticar a obediência do animal, né? Dentro do circuito você treina vários tipos de comportamento, foco, atenção, fica, salto. Então é uma forma também de deixar o cachorrinho cada vez mais obediente e mais próximo do dono. Trabalha essa relação entre os dois. Sim, trabalha. Isso é muito legal dentro do esporte. Além de informação, muita diversão, atividade física, teve também concurso e pra todas as raças. Foram premiados os cães mais simpáticos, mais elegantes e também os mais fashions. Essa é a Duda que venceu o primeiro lugar como mais parecida com a dona. Angélica, o que você achou desse resultado? Eu tô muito emocionada. Minha filhinha. Eu fiquei muito feliz, adorei. É a primeira vez que eu participo, gostei muito. E a Duda é realmente parecida com você? É a minha cara. Pro show pra mamãe. De comportamento também, como é que é? Ela é tímida, muito carinhosa, comportada. É uma gracinha. Igual a dona? Igual. A Kika, então, foi a vencedora na categoria Cão Mais Simpático. Maria Cândida, conta pra gente como é que tá sendo receber esse prêmio. Nossa, tá sendo o primeiro prêmio que ela recebe na vida. Então, pra eles também é uma experiência super bacana. Não foi, Léo? E pra ela, não sei, acho que é incômodo, mas pra gente tá sendo muito bacana. E ela é realmente muito simpática. Muito. Ela criou um brinquedo. Conta pra mim, então me conta. Oi, vem cá, conta pra mim. O que ela é? Muito simpática. O que ela criou? Roupa. Brinquedo. Você gosta da Kika? Um pouco. Muito. Muito. E você, o que você acha da Kika? Muito legal. E você viu que ela ganhou uma medalha? Sim. Dutória, o cão mais fashion aqui do encontro, Mariane. E aí, como é que foi receber essa medalha, essa premiação? Foi muito gostoso, né? A gente trata como filhinho, né? Então, muito bom ganhar. E ele tá uma graça também. A gente investiu. Ou seja, você preparou pra trazer ele pra cá hoje? Preparei ele. Já pensando no concurso? Já foi pensando no concurso. Ele já vem participando de outros concursos, de outros meses, né? Então... Você vai guardar agora essa premiação? Com certeza. Vamos colocar no quartinho dele. O quarto encontro de raças já está marcado. Anota aí. Vai ser no dia 30 de outubro, com Golden, Labrador e Beagle. A especial dog tem todo um cuidado para que os animais de estimação recebam uma alimentação saudável e balanceada. Com um rigoroso controle de qualidade, os fornecedores são selecionados. Os padrões seguem as normas nacionais e internacionais. A fórmula é sempre a mesma e não tem substitutivos, independentemente do custo da matéria-prima. Os níveis nutricionais e a segurança são garantidos por avaliações periódicas durante todas as etapas do processo. A produção é automatizada e conta com mão de obra qualificada, tecnologia de ponta e uma constante busca por inovação. Etapas que seguem as diretrizes de boas práticas de fabricação, com o objetivo de levar excelência aos alimentos. E ainda hoje, você vai saber como é feita a chamada tosa japonesa. A saúde do seu animal merece o melhor cuidado. No Hospital Veterinário da Unifil, seu pet conta com a mais completa estrutura do norte do Paraná em instalações e tecnologia. Ambulatórios, laboratórios, diagnóstico por imagem, área para isolamento, centro cirúrgico e equipe de profissionais especialistas. O Hospital Veterinário da Unifil atende animais de companhia, silvestres e de grande porte, tratando todos como você faz. Com carinho e atenção. Hospital Veterinário da Unifil. Porque seu animal merece o melhor cuidado. Pet TV. Um oferecimento. Unifil Pet. O plano de saúde com pedigree. Hospital Veterinário Unifil. Acesse unifilhv.com.br Especial Dog. Você ama, a gente cuida. Hoje é dia de pet, beleza? Para os cães de pelo longo, há vários tipos de tosa. Uma delas é a tosa japonesa, que combina muito bem com as roupinhas. Veja só o porquê. O que você vai mostrar para a gente hoje? Hoje a gente vai trazer um trabalho diferente, que é a tosa japonesa, né? Uma tosa muito utilizada nos países frios, tal. Onde neva, inclusive, né? A gente pensa agora, poxa, mas vai tirar o pelo, mas na neve. Aí que entra o pulo do gato. Por que essa tosa? Para usar roupa. Aquele cão que gosta de usar roupinha, que não quer ficar sem ela, que gosta o tempo todo de estar de roupa, a melhor forma é tirar o pelo, fazer a tosa para ele poder estar usando roupa sem precisar tirar. Ah, então vamos lá. Do que é que precisa? Bom, primeiramente, a gente teria que eliminar o pelo do corpinho. Porém, vamos deixar as perninhas peludas, que é onde fica de fora da roupa, né? Então, a tosa japonesa é trazer um estilo diferente, né? Trazer um bichinho de pelúcia, trazer um semblante de uma criança. Quanto mais adereço, melhor, né? Laços bonitos, estilo de orelha, quanto maior o pelo da orelha, mais bonito fica. Porém, a gente vai deixar um rostinho redondinho. Bem diferente, bem bacana. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Vai ser uma tosa baixa, que não vai ter perigo de fazer nó depois, né? Porque a grande dificuldade da roupinha no inverno é a questão de acúmulo de nós. Porque acaba o cliente não escovando e tal, né? Então a gente acaba... A roupinha vai mexendo, vai rolando, pelo embaixo. Exatamente. Aí acaba perdendo muito a qualidade da pelagem e perdendo a integridade dela e fazendo nó. Com essa tosa, a gente acaba não se preocupando com os nós, e sim se preocupar com a temperatura do cão, que vai estar de roupinha, vai estar bem aquecido. E depois o pelo vai crescer normalmente e tudo mais, né? Mas vai da criatividade de cada um, né? De cada profissional que for efetuar o trabalho. E a gente já consegue ver que... Deu uma boa diferença. Deu uma boa diferença, o pelo já fica bem menor e não vai ter perigo de fazer nó. Lembrando que nós temos que fazer essa tosa pensando num detalhe, a mudança de textura da pelagem. Ou seja, se fizer muito filhotinho, pode interferir no pelo? Pode, pode mudar, encrespar e ficar um pelo muito grosso e lanoso. Aí bem nessa altura, ou seja, ali. Acima do pescoço, no rostinho, deixa como está a orelha. Isso, que aí a gente consegue dar estilo no corte. Aqui eu já chego fazendo um corte mais radical agora. Abaixando bem essa parte. Aqui é para destacar o rostinho. Aí começa já a estilizar, né? Despertar aquela criatividade de transformação, né? Então sair daquela mesmice, ah, mesma talzinha sempre. Não, vamos radicalizar, vamos fazer com que fique um cachorrinho totalmente elegante, né? Conseguimos colocar a diferença, exatamente. Ficou até mais magrinha. E aí a perninha fica peluda. É onde a gente tem que deixar, porque vai ter que ter proteção. O resultado não vai ficar igual para todos os cães, né? Não, é, porque alguns têm o focinho mais tratadinho, outros têm o focinho mais para fora. Então aí que entra, cada um tem um detalhe. Mas dá para deixar todos elegantes. Aí que a gente tem que fazer um estudo. Na hora da tosa, ter um olhar também. Exato, é. O cachorro tem que preservar algumas qualidades dele. Por exemplo, os cílios dele, né? A gente preserva, porque o próprio cílio dele aqui a gente pode estilizar, colocar um gelzinho de parapete aqui, que daí ele fica mais levantadinho. Realça a beleza e as qualidades, né? Da raça e do pet em si. Ela tem um rostinho muito legal, muito bonito. A gente acaba colocando e fica legal nela, né? Para alguns cães vão ficar, de repente, diferente de outros, né? Aí na pata só um detalhezinho para acertar. Só uma tirada nas pontinhas mesmo, só para mudar o mesmo corte, e não ficar pontas, né? Aparecendo. Ali ela, estilo. Um rabinho elegante, ó. Aí é que a gente percebe realmente que onde não está a roupinha, o pelo já está mais compridinho, né? Exatamente. Então aqui está coberto pela roupa, mantendo o aquecimento, mantendo ela quentinha como ela gosta de ficar. Evitando nós. Evitando os nós. As perlinhas estão com o pelo protegendo também, esquentando o animal. E está aí, tozinha oriental. A nossa amiguinha Catarina, olha só, bem diferente já. Olha o rosto como fica bem diferente. Exatamente, fica bem estilizada, ela fica bem... Parece um bebezinho bichinho de pelúcia. É, e cabe a cada cão um estilo, um penteado diferente também, dá para colocar, e aí por diante, né? E vai da criatividade de cada profissional. Bom, aí nesse caso, essa toza pode ser usada em raças... Que raças aí? Exatamente, cães de pelagem longa, todas a gente pode colocar uma toza oriental. Porém, vai de cada cachorro, né? E a criatividade de cada profissional. Aí, Catarina, prontinha, né menina? A Pet Dica de hoje é sobre lenços de limpeza próprios para animais. Veja só. Esses são lenços umedecidos para cães e gatos. A Fabiana vai explicar para a gente para que serve, então, Fabiana. O lenço umedecido, Lu, ele é bom porque ele é uma alternativa para quando sair para passear. chega com a patinha suja, então você pode fazer a limpeza das patas... Sem ter que lavar. Sem ter que lavar, né? Aquele estresse do banho. Então, é uma alternativa. Outra alternativa também, que pode ser usado o lenço, principalmente para os cães de dobra. Aquelas dobrinhas onde fica, junta a umidade, então, às vezes, dá problema de fungo. Então, você pode fazer o lenço umedecido com antisséptico, com antifúngico para fazer essa limpeza da área das dobrinhas. Tem aqueles cães, né? Que tem problemas, muitas dobras. Sim, principalmente agora no verão. Tem um sério problema. São muitas dobrinhas, então, fica que eles são gordinhos. Então, esses espaçamentos é uma boa alternativa para fazer a aplicação, a limpeza com o lenço umedecido. E esse outro, para quem que serve? Esse aqui também é para a área dos olhos. Aquela manchinha provocada pela lágrima, aquelas manchas lágrimais, também é uma boa alternativa para fazer a limpeza, é fácil. Para fazer também a remoção daquela secreçãozinha que fica, não só para a mancha, mas para fazer, principalmente, os animais mais clarinhos, que tenha uma mancha mais escura. Então, nós temos os lenços clareadores, que ajuda a clarear. E aí, qual que é a diferença? O componente desse lençinho e desse é diferente? É diferente. A área dos olhos, geralmente, a composição dele é a base da calêndula, do extrato de própolis, que tem uma... de limpeza, né? E óleo de amêndoos, que ajuda muito na remoção, que fica alguma secreçãozinha. Então, para tirar essa secreção, ela ajuda bastante. E também tem componentes clareadores, como o Violeto Flowers, que ajuda aquela mancha escura, que ele tem propriedade clareadora, então vai ajudar a clarear. E não vai fazer mal, por exemplo, para o olho? Não, para o olho não. Não dá alergia? São todos produtos específicos para a área dos olhos. E diferente da pele. Na pele, nós temos uma clorexidina, que é um antisséptico, que nós podemos usar, um antifúngico, um cetoconazol, um miconazol. E na área dos olhos, nós vamos usar essas substâncias que são mais agressivas. E interessante que nós também temos, vamos aproveitar esse probleminha da lágrima, também há uma medicação de uso oral, que prevê, assim, se está muito manchado, claro que não vai eliminar toda a mancha, mas com que esse medicamento vai fazer com que nós preveniremos, a prevenção, para impedir a formação. Então, quando está começando, se perceber que está começando, o remédio já dá um bom resultado. E também quando já está, é para estacionar, para não provocar mais. Aí pode fazer associação com essa de uso oral, e com o lenço umedecido, que dá um bom resultado. Agora, atenção, vem aí, pet adoção e pet desaparecidos. A Puts foi resgatada das ruas e tratada. Castrada e vacinada, é brincalhona e adora crianças. O Pipoca é filho de mãe cocker. Foi retirado de maus tratos. De porte pequeno, já é castrado, e se dá bem com outros cães. Essa menina foi encontrada perto do Shopping Boulevard. Será doada castrada. Tem apenas 8 quilos, e é bem dócil. A Star também é pequena e castrada. precisa de um lar com muito amor, e sem crianças pequenas. Esse bebê tem apenas 2 meses, carinhoso e brincalhão. Já come ração seca, e usa a caixinha de areia. O Snoop sumiu perto da rua Perobal, no Jardim Santa Rita. Os donos estão desesperados à procura dele. A Vênus desapareceu no último dia 24, no conjunto Hernani Moura Lima. Tem um corte na barriga, porque se recupera de uma cirurgia. O Lucky foi visto pela última vez, na segunda-feira, no Parque das Indústrias de Londrina. Tem a ponta do Rabinho quebrada. O pupito sumiu no último domingo, na região da Vila Nova. Mestiço de Ilhasa é bege. Que tal aprender a fazer um cookie pet? A receita você confere depois do intervalo. Toda vez que seu pet adoece, essa cena se repete. Pensando em reduzir o estresse no momento da medicação, a DrogaVet, primeira farmácia de manipulação exclusivamente veterinária do Brasil, desenvolve medicamentos personalizados, com produção eficiente e precisa. Além de dosagem ajustada ao peso e porte de cada espécie, oferece fórmulas com o sabor preferido do seu animal, sem adição de açúcares, corantes ou conservantes. Tudo isso com a qualidade e excelência DrogaVet. Medicamento sem sofrimento é na DrogaVet. Saúde animal na dose certa. Pet TV, um oferecimento. Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree. Hospital veterinário Unifil, acesse unifilhv.com.br. Especial Dog, você ama, a gente cuida. Hoje tem pet culinária. A receita é um cookie de banana e cenoura. Você pode comer e ainda pode dar como petisco para o seu pet. Pode-se dizer que tudo começou por causa delas. A Lili, de 10 anos, e a Lola, de 12. Como é que é isso, Valéria? Desenvolver cookies por causa delas? Exato. Quando eu percebi que elas estavam ficando velinhas e a Lola, principalmente, tinha umas alergias à corante, eu comecei a pensar. Se eu fazia cookies já para humanos, eu tinha que dar um jeito de criar cookies para as minhas pequenininhas, né? De uma maneira que eu pudesse dar algum petisco para elas, de uma maneira saudável. Quanto tempo isso? Isso já faz um ano e meio que eu criei, comecei a desenvolver. Cheguei a cinco cookies, cinco sabores. Eles contêm carnes, legumes, frutas. E de frutas, são os favoritos das pequenas. Qual a diferença de um cookie para nós, humanos, e para elas? Os cookies pet, eles não contêm nenhum sódio, nenhuma adição de açúcar. São com farinha de trigo integral, frutas, legumes. Então, assim, não tem conservantes. São bem mais saudáveis do que a gente encontra no mercado. tanto para humano quanto para cachorro, né? Então, nunca mais tive problemas de alergia com as duas. E uma maneira também de eu saber o que eu estou dando para elas. Além de não sair dando corantes e tudo mais, eu sei o que elas estão comendo. Bom, o que você preparou para ensinar para a gente? Olha, hoje eu vou preparar com vocês um cookie de banana com cenoura. Ótimo. Então, vamos para a cozinha? Vamos para a cozinha. Vou adicionar a banana. A cenoura. Raladinha. Raladinha. Lembrando que não coloca sal nem açúcar. Agora a gente vai adicionar a farinha de milho. Estou adicionando o óleo vegetal. Aos poucos, eu vou mexendo a massa. Agora é a água gelada. Agora, então, a farinha? Isso. Integral? Integral. E assim, não tem uma quantidade determinada de farinha, né? A gente pode tentar seguir o que está ali, mas o que vai determinar mesmo é o ponto que você vai, que você tem que conseguir para poder abrir ela com o rolo e cortar ela. Ela não pode nem estar muito mole e nem estar muito dura, seca. Uhum. Aí você abre, aí eu abro ela com o rolo. Aí, esse sabor aqui, eu determinei os formatos, né? Então, esse daqui é o de... é uma estrela. Uhum. Coloca no forno. Que temperatura? Quanto tempo? 180 graus. Um forno pré-aquecido por mais ou menos uns 5 minutos. Em torno de 15 a 20 minutos. Vai ter que dar uma olhadinha para ver como que o cookie está. Ele não pode estar nem tão seco, que aí vai ser difícil para o cachorro morder, a não ser que ele seja um cachorro super filhote, novinho, né? Que não é o caso das minhas. Eu gosto quando ele está assim, um pouquinho crocante por cima e dá para sentir que ele está macio dentro. Aí é mais fácil para elas consumirem. Jóia. Você já deixou uns preparados aqui para mostrar, né? Vamos pegar? Ah, tem aqui todos os sabores. Ah, legal. Então, mostra para a gente o que é o que aqui. Esse daqui é o que a gente acabou de fazer, essa estrelinha. É o de cenoura e banana. Uhum. Esses aqui em forma de moadinha são de bacon e maçã. Uau. Essas florzinhas são de abóbora e salsinha. Uhum. O coração é de frango desfiado com cenoura. E o ossinho é de fígado bovino. Uhum. Que é o favorito de todos. Ah. E aí, Valéria, a gente fala que é cookies para cães. Mas, por exemplo, se eu quiser experimentar, eu posso comer? Pode, não é ração. Não é... As pessoas, às vezes, têm um medo, têm um medo errado, achando que é comida de cachorro, que eu peguei ração e misturei. Não. São só ingredientes mesmo, saudáveis, frutas, legumes, carnes. Não, para o nosso paladar, talvez não seja tão bom, porque não tem sal. E nem açúcar. E nem açúcar. Uhum. Então, é uma coisa... Talvez vai faltar algo mais ali. Mas não tem problema nenhum. O de bacon e maçã, eu sou suspeita, porque eu já comi. É muito bom. Ah. Vou provar, então, um de maçã, então. Você disse que de maçã... Esse aqui, maçã com bacon, né? Maçã com bacon. Tem cheiro de bacon. É. É bom. Muito bom. Assim, realmente, para o nosso paladar, por exemplo, está faltando um sal e tal, mas dá para sentir bem o sabor do bacon, da maçã. Gostei também. Gostoso. Olá. Lola. Aqui, meu amor. Lolo. Nem precisa dizer se é bom, né? Agora é a vez do seu pet. Vem aí o pet álbum. O Nick tem 11 meses. É um Biewer TRE. O peludo da Natália Rosilene Neuradir Colinete é uma raridade no Brasil. A Lila foi adotada numa feirinha. Desde então, virou a melhor amiga do Guilherme, de 8 anos. Essa fofa é a Pandora, da raça Husky Siberiano, e tem 3 meses. O Felipe, de 10 anos, tinha ainda o Nestor e o Chico, que foram envenenados recentemente. Que triste, né? Esse é o biscoito, da Eliana Pedroso. Tem 9 meses. Cachorro gosta de cana. A Bolinha adora. E a Nica vai na onda dela. O vídeo foi enviado pela Rosângela Oliveira, de Cambé. Aqui, a dupla dinâmica está fazendo túneis no quintal. Participe você também. Afinal, você já sabe. O programa aqui é seu. O programa é nosso. Tem a página do Pet TV Londrina no Facebook. Tem o nosso e-mail, contato, arroba, programa, pettv.com.br. Tem também o nosso WhatsApp, 9155-9107. Então, curta, compartilhe, mande foto, vídeo, uma sugestão de matéria para a gente também. E os nossos agradecimentos especiais de hoje são para o Guilherme, Marcos Soares e Felipe, Rosângela Oliveira, de Cambé, a Érica e Viviane Ridão, tem a Andréia também, Sônia Silva, Samanta Souza, Cris Petrocelli Sampaio, a Anne Moraes da ADA, Max, Lucas, Charles, Lau e todo mundo lá do Fátima Martins, cabeleireiros também. Mário Ramondini, um beijo para vocês, muito obrigada. O Pet TV de hoje está terminando. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado. Tudo aqui é feito com muito amor e carinho. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho